Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, previdenciário, imobiliário, tem dúvidas sobre como abrir uma empresa, questões do dia a dia de uma empresa, questões tributárias, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pode mandar pelo nosso WhatsApp, dd051-985-943-773. Bom, lembrando então, e hoje vamos falar sobre um assunto que tem muitas dúvidas, o pessoal manda muita pergunta, que é sobre direito do trabalho. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha. Uma telespectadora especial, uma telespectadora fiel que esteve de aniversário aí no último dia 6 de abril, Fátima Escolto. Um grande abraço para a senhora. Também saudar o pessoal da nossa equipe técnica, o pessoal da nossa produção e o pessoal que nos acompanha lá pelo canal da TVE do YouTube. Já atingimos a marca de 72 mil inscritos e a nossa meta é chegarmos em 80 mil inscritos até o final do ano. Bom, muito bem. Então já vamos para a primeira pergunta do programa, que é da senhora Fátima. Ela fala o seguinte, minha filha trabalha numa rede de supermercados, às vezes fica 10 dias sem folga, trabalha domingos e feriados. Será que está certo isso, doutor Marcelo? Não, não está certo. Ela falou que a filha trabalha numa rede de supermercados. Por quê? Porque para esse trabalho em rede de supermercado e assim como para outros trabalhos, a regra geral é que nós tenhamos uma semana de seis dias e o sétimo dia de folga. É isso que está dito lá no artigo 7º da Constituição, inciso 15, que diz, olha, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria das suas condições. E aí aparece lá no inciso 15 o descanso semanal remunerado. O que é o descanso semanal remunerado? É um período de 24 horas sem que haja prestação de serviço, sem que haja trabalho. Durante a semana e ele é remunerado. Mesmo o trabalhador ficando num domingo em casa, ele terá direito de receber por aquele domingo mesmo não trabalhando. Se aplica essa regra para os trabalhos em geral. Temos algumas exceções, que é, por exemplo, aquela situação do pessoal que trabalha em plataformas de exploração de petróleo. Lá é permitido que eles permaneçam lá 15 dias trabalhando direto e depois eles retornam e ficam 15 dias em casa. Mas não é o caso dela. O caso dela é a regra geral. A regra geral diz que a cada seis dias de trabalho deve haver, sim, um dia de descanso. E nós sabemos, João Batista, a importância da observância desses descansos, desses intervalos para o trabalhador. Por quê? Porque eles evitam os acidentes de trabalho. E nós entramos em abril, agora, o mês de reflexão sobre a prevenção e acidentes de trabalho. Nós tivemos em 2022 em torno de 612 mil acidentes de trabalho registrados, fora aqueles que não vão até a registro. E desses, quase 150 mil se converteram em benefícios que são pagos pela Previdência Social. Quantas pessoas aí perderam a sua capacidade plena, enfim, muitas vezes por questões relacionadas à não observância dos intervalos. Então, isso é realmente importante. Ela fala também trabalhos em domingos, todos os domingos. Aqui em Porto Alegre, a regrinha que vale é a regrinha dos sindicatos desempregados em supermercados. E essa regrinha diz o seguinte, a cada dois dias de trabalho nos domingos, um domingo deve ser, deve coincidir com o descanso semanal remunerado. Então, trabalhei dois domingos, o terceiro deve ser de descanso. Trabalho mais dois, o próximo deve ser de descanso. É assim que funciona aqui para Porto Alegre. A norma específica do sindicato diz exatamente isso. Então, não dá para sair trabalhando todos os domingos, não dá para sair trabalhando dez dias sem um descanso semanal remunerado. Se isso estiver acontecendo, a minha dica é que você denuncie no Ministério Público do Trabalho essa situação. E a denúncia é muito fácil. Para você que está enfrentando uma irregularidade parecida, lance aí no Google, Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, MPTRS, denúncia. Você vai ser direcionado diretamente para a interface da denúncia. Você pode fazer a denúncia, inclusive, de maneira anônima. Tenho certeza que o nosso Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul vai atuar e vai corrigir esse problema. Doutor Marcelo, achei bem interessante o documentário sobre essa questão do descanso e essa questão que está relacionada ao risco de acidente no trabalho. Está lembrando a pessoa, imagina um açougueiro cansado, trabalhando, cortando uma carne em uma serra elétrica ou usando uma faca, pode cortar o dedo. Ou a pessoa indo para o trabalho de moto, às vezes, ou até de carro, e daqui a pouco está muito cansado, pode se morrer em um acidente de trânsito. Então, tem realmente essa relação que tu fizeste com essa questão do acidente de trabalho é uma questão bem importante. E é um prejuízo para todo mundo. É um prejuízo para o trabalhador que sofre o acidente de trabalho. É um prejuízo para a sociedade, porque, afinal de contas, o INSS vai ter que pagar essa conta, vai ter que pagar os benefícios. Então, é um prejuízo para todo mundo. A empresa deve, sim, observar as regrinhas de segurança do trabalho. Elas não estão ali por acaso, na Constituição, na CLT. Não, elas devem ser cumpridas justamente, elas têm esse propósito de evitar acidente de trabalho. Bom, então vamos para a pergunta aqui do telespectador Marco Antônio. Para chegar ao prédio onde trabalho, preciso caminhar um período, um caminho bem considerado, uma vez que o local é bem grande. A minha dúvida é se esse tempo que leva até chegar ao prédio onde atuo, pode ser considerado como tempo de trabalho. Ou só vale quando eu bato o ponto. Eu já estou na empresa quando passo na portaria central. Vamos lá, Marco. A súmula 429 do Tribunal Superior do Trabalho vai responder a sua pergunta. O que é o correto? O correto, João Batista, é que a empresa coloque o relógio ponto na entrada, na portaria, no acesso principal. Por quê? Porque vamos imaginar uma grande empresa aí no interior, uma indústria, que tem a portaria aqui, mas o local de trabalho, o cidadão tem que ir caminhando, perde 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Tem plantas bem grandes, você vai ver uma montadora de veículos, tem lá um, pelo que se tu é útil, um pavilhão do caminho, uns 15, 20 minutos mesmo. Exatamente. E esse tempo? É um tempo considerado à disposição do empregador ou não? Sim. Segundo a súmula 429 do TST, o tempo que o trabalhador sai da portaria até o seu local de trabalho, ele é considerado tempo à disposição do empregador nos termos do artigo 4º da CLT, que define o tempo à disposição, salvo se esse tempo for menor que 10 minutos por dia. Então, essa súmula está dizendo o seguinte, se eu passei na portaria e o meu local de trabalho, para que eu chegue até o meu local de trabalho, eu leve até 5 minutos para ir e depois 5 minutos para voltar, isso não seria tempo à disposição, não deve ser pago pelo empregador. Agora, mais de 5 minutos, se eu levar 6 minutos para ir e 6 para voltar, eu terei direito a 12 minutos como jornada extra, jornada à disposição do empregador. Quando tu falou 10 minutos, eu pensei que era 10 minutos da portaria até o trabalho, não é. 10 para ir e 5 para voltar. 5 para ir e 5 para voltar, isso. Exatamente. Bem interessante. Eu já pensava que não contava. É importante que os nossos telespectadores mandassem suas perguntas, porque aqui todo mundo aprende bastante junto. E quando há uma súmula, a súmula é muito mais do que um entendimento isolado de um juiz. A súmula é do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, apesar de não ter ainda um efeito obrigatório, de observância obrigatória, ela já está dizendo muito. Ela está dizendo que o Tribunal Superior do Trabalho está pensando dessa forma. Então, sendo esse deslocamento superior a 10 minutos por dia, você tem direito, sim, de receber esse tempo como hora extra. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. O meu contrato de trabalho prevê 30 horas semanais, mas isso não está sendo cumprido. Estão me obrigando a fazer duas horas extras por dia. Eles podem fazer isso? O que eu posso fazer? Vou responder objetivamente. Não podem. Por quê? Vamos lá. A regra geral, o contrato de trabalho e os pisos salariais, são calculados para aquele contrato de 44 horas semanais, 220 horas mensais. Essa é a regra geral. Posso contratar alguém por menos tempo? Posso, através do uso do contrato a tempo parcial, previsto lá no artigo 58A da CLT. Esse contrato a tempo parcial, ele diz que eu posso contratar uma pessoa até 26 horas por semana, podendo fazer uma hora extra por dia, seis dias na semana, seis horas extras. Ou eu posso contratar a tempo parcial na modalidade do nosso telespectador, por 30 horas semanais. Se, e para essa contratação de 30 horas semanais, a lei veda a possibilidade de horas suplementares. Ou seja, para quem é contratado a tempo parcial por 30 horas semanais, não pode fazer horas extras. Tá, mas e se fizer horas extras? Bom, aí nós poderemos pedir a descaracterização desse contrato a tempo parcial. O cidadão que ele foi contratado para 30 horas semanais, mensais, são 150 horas. A gente multiplica por cinco. 150 horas por mês esse cidadão trabalha. Se a hora dele é R$10,00, nesse exemplo, ele vai ganhar R$1.500,00 por mês. Então, esse cidadão ganharia R$1.500,00 por mês. Como ele começa... Se ele começar a fazer horas extras, esse contrato a tempo parcial, ele desaparece. E nós aplicamos a esse trabalhador o contrato de 44 horas. Semanais, 220 horas mensais. E aí ele terá que receber pelas 220 horas mensais, os R$10,00. De R$2.200,00. De R$1.500,00, ele pode receber diferenças salariais para R$2.200,00. Então, assim, o trabalhador contratado para tempo parcial 30 horas não pode fazer horas extras. Se fizer, ele poderá pedir em juízo a descaracterização desse contrato e o enquadramento dele na regra geral das 44 horas semanais, 220 horas mensais e aí com o respectivo salário aumentado. Nesse caso, não seria também receber 50% a mais dessas horas extras? Sim, o pagamento... Não, não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Só tem essa descartização. A lei é muito clara. Se tu for contratado por 30 horas semanais na modalidade a tempo parcial, não tem que fazer horas extras. Ponto. Então, não adianta... Se está fazendo horas extras, é irregular, aí vai receber com 50% a mais, mas está numa situação irregular que há possibilidade de descaracterizá-la judicialmente, enquadramento nesse contrato de 44 horas. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui. Estou aprendendo bastante, sempre aprendo no programa e com certeza o pessoal de casa também aprende. Mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Bom, eu falei que era bem rapidinho, né? Lembrando, você que nos assiste, que se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, direito imobiliário, questões relacionadas a empreendedorismo, questões e dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós, que nós temos que os nossos convidados vão responder. Lembrando, então, e também mande a sua pergunta pelo nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tve.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, dd051-985-446-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito do trabalho e quem está conosco, que é o especialista, doutor Marcela Migliato de Jesus. Doutor Marcela, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da nossa telespectadora Inês. Trabalho no supermercado e, naturalmente, tenho que trabalhar aos finais de semana. O que é estranho é que eu sempre acabo ficando com domingo. Não teria como haver uma escala de trabalho de sábado e domingo com revezamento entre os funcionários? Sim, deveria haver aquela, mais ou menos, a mesma pergunta da primeira, né, que nós tivemos. O que que acontece? A Constituição fala que há um descanso semanal remunerado que deve ser preferencialmente aos domingos. Isso é o que está lá na Constituição. Aí vem a norma coletiva aplicada, aplicável aos trabalhadores empregados em supermercados aqui de Porto Alegre e diz o seguinte, olha, para a nossa categoria deve haver um descanso semanal remunerado coincidente com o domingo a cada dois domingos trabalhados. Então, trabalho dois domingos, o terceiro domingo tenho livre. Trabalho mais dois domingos, depois tem mais o outro domingo livre. Por quê? Para possibilitar que essa pessoa conviva com a sua família. Muitas vezes as pessoas têm filhos em idade escolar que só têm a oportunidade de conviver com os filhos no final de semana. Então, essa regrinha foi colocada justamente para que aquele trabalhador possa conviver com a sua família. Então, me parece que está totalmente equivocado esse tratamento de não ter uma escala, você trabalhar todos os domingos. Isso está equivocado. Isso pode ser levado também a uma denúncia ou para o seu próprio sindicato, porque não está sendo observada uma norma coletiva do sindicato, ou também através do Ministério Público do Trabalho, através de uma denúncia anônima, você não vai ter problema nenhum com o seu empregador, mas faça essa denúncia, porque efetivamente trabalhar todos os domingos isso não corresponde àquilo que prevê a legislação. Eu acho muito engraçado que alguns empresários chegam lá no Lafortos e falam assim, ah, estou com uma rotatividade muito grande na minha empresa. Mas ele também não se preocupa com a qualidade de vida da sua equipe, e daí faz com que as pessoas fiquem muito cansadas, muito estressadas, e acabam às vezes procurando outro trabalho e ele acaba perdendo um ótimo profissional. Então, essa questão que é importante de seguir, também não segue a questão trabalhista, tem processos trabalhistas, fala, ah, mas estou subindo muito processos trabalhistas, mas também não cumpre, né? Exato, é um erro gravíssimo daquele empregador que acha que pagando lá o piso da categoria, não, está cumprindo a minha obrigação. Não, não é assim. A qualidade do trabalho conta muito também na hora da decisão do trabalhador, e aí depois ele vem se queixar, tem uma rotatividade muito grande, mas será que eu estou fazendo o meu papel de um empregador, de um bom empregador? Será que eu estou observando as regras e estou tendo bom senso nas minhas decisões? Essa é a questão. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Juliano. Ele falou o seguinte, faltei ao trabalho um dia e não apresentei de notificativa. O meu gerente agora quer que eu trabalhe no final de semana para compensar o dia, ou então vou ser descontado. Está certo isso, doutor Marcelo? Vamos lá, Juliano. Tecnicamente ele não pode lhe obrigar a trabalhar no domingo, mas ele pode lhe descontar, inclusive descontar dois dias. O dia da sua falta durante a semana e o dia do descanso semanal remunerado. Então, no final do mês, você terá dois dias de desconto. Ao invés de receber 30 dias de salário, você receberá 28 dias de salário. Isso é uma regrinha que está lá na lei do descanso semanal remunerado, a lei 605 de 49, artigo 6º. Está lá previsto exatamente isso. Então, o que o empregador está fazendo, na verdade, ele está lhe oportunizando a trabalhar no domingo para não sofrer esse desconto. Quem decide é você. Ele não vai poder lhe obrigar a trabalhar no domingo, mas você vai decidir. O que é melhor, vai colocar em uma balança, é melhor eu perder dois dias de trabalho, ter descontado dois dias de trabalho ou trabalhar no domingo. A decisão é sua. Ele não poderá lhe impor esse trabalho no domingo, mas ele poderá, sim, efetuar o desconto de dois dias. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora senhora Yara. Dona Yara, trabalho como cuidadora de uma idosa que costuma viajar bastante. Gostaria de saber se eu não tenho direito às horas extras quando acompanho nas viagens. Dona Yara, excelente pergunta. A senhora tem direito não só às horas extras quando acompanha na viagem, mas na forma do artigo 11 da Lei Complementar 150, que rege o trabalho doméstico, você tem direito a um adicional salarial quando você trabalha fora do local para o qual você foi contratado. Vamos imaginar a seguinte situação. Sou idoso, preciso de uma cuidadora. Pago para essa cuidadora, durante o mês de dezembro, R$ 4.000. Em janeiro, eu resolvo ir para a praia. Vou passar o mês de janeiro inteiro no litoral e quero que ela vá junto. E o que eu terei que pagar em janeiro? Eu terei que pagar os R$ 4.000 de salário e terei que pagar um adicional de 25%, que é o adicional pelo trabalho fora do local originalmente contratado, nas viagens, durante as viagens. Então, eu terei que pagar os R$ 4.000, 25% a mais da R$ 1.000 a título de salário, além das horas extras eventualmente prestadas durante esse período de deslocamento de viagem. Então, é assim que funciona. Tem direito às horas extras e tem direito também a esse adicional, que pouca gente conhece, mas está previsto lá no artigo 11 da Lei Complementar 150. Você sabe que é um... com o envelhecimento da população, né? E o meu pai agora está preciso de uma cuidadora 24 horas. É um trabalho muito importante. E é também um mercado de trabalho que serve para muitas pessoas que gostam de cuidar de outras pessoas, né? Então, eu realmente cheguei aqui o meu agradecimento às pessoas que trabalham como cuidadora, que é um trabalho que tem que ter uma certa vocação, que não é um trabalho muito fácil. Bom, aqui é uma pergunta ao lado de um telespectador anônimo. O meu empregador oferece transporte para os funcionários. Existe um ônibus que nos pega em determinados locais e nos leva até a empresa. Nesse caso, esse deslocamento não poderia ser computado como expediente de trabalho? Não mais. Isso acabou com a reforma trabalhista, Lei 13.467, de novembro de 2017. Antes, existia essa possibilidade da consideração desse horas extras in itinere, né? No itinerário da casa até o local de trabalho, do local de trabalho até a casa, sempre que a empresa estivesse em local de difícil acesso ou um local desprovido do atendimento de transporte público. Aí o cidadão entrava com a ação, pedia esse tempo de deslocamento e ganhava o pagamento dessas horas in itinere. Isso acabou em 2017. Novembro de 2017, a reforma trabalhista terminou com as horas in itinere, ainda que a empresa seja num local de difícil acesso, ainda que o local seja desprovido de transporte público, ainda que a empresa pague o transporte para você, da sua casa, até o local de trabalho. Não existe mais. Se o seu contrato de trabalho é anterior a novembro de 2017, ainda há uma discussão na jurisprudência se existiria um direito adquirido ou não. Não há ainda uma definição exatamente sobre isso. Mas, se o seu contrato de trabalho for posterior a novembro de 2017, não há mais esse direito. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Cássio. A minha empresa vai expandir a área de atuação e está qualificando alguns funcionários. O meu gerente informou que eu serei um deles e deveria ficar três meses fora da empresa fazendo cursos. Como é que fica a questão da minha remuneração? Terei direito a receber a mais por conta disso ou ficarei apenas com o meu salário? Cássio, vai ficar apenas com o salário. Durante esse período de qualificação, vai ficar apenas com o salário. Se ao final desse período de qualificação você for promovido, e me parece que seja essa a intenção da empresa, ele promover, aí sim, pela promoção, você vai receber algo a mais. Pela mudança de função, pela qualificação, enfim, desde que haja uma promoção. Se não houver a promoção, durante esse período, a empresa, e eu estou pressupondo que esses cursos estão sendo feitos dentro do horário de expediente, dentro do horário normal de expediente. Dentro do horário normal de expediente, não há problema algum da empresa submeter seus trabalhadores a cursos de qualificação e isso não dá a eles o direito de receber algo a mais por isso. É como eu disse, se ao final desse curso você for promovido, efetivamente promovido, aí sim. Caso contrário, durante esse período do curso, somente o salário. Se o curso extrapolar o limite da jornada normal, aí sim, o salário mais as horas extras pela jornada adicional que foi utilizada nesse curso. Doutor Marcelo, acho que estamos indo para a nossa última pergunta. É a pergunta de um anônimo. Estou cumprindo o aviso prévio e tenho trabalhado muito, mais além do que o normal. Como estou nessa situação de aviso, vou ter direito a receber hora extra? Vai. O aviso prévio, ele continua, o contrato de trabalho permanece. O aviso prévio é tão somente uma comunicação, não muda as regras do contrato de trabalho. Dá ao trabalhador o direito de escolher a redução de duas horas diárias ou não trabalhar nos últimos sete dias. Mas, fora isso, todas as regras estão valendo. Se você, em determinado dia, trabalhou a mais que a jornada normal, vai receber ou deve receber as horas extras sem problema nenhum. Bom, então já estamos indo para o nosso final do programa. Então, aproveito aqui para agradecer o doutor Marcelo, sempre muito sorristo, está trazendo assuntos bem importantes, esclarecimentos aqui, que quando uma pessoa acha que sabe um pouquinho de direito de trabalho, sempre aprende bastante, doutor Marcelo. Então, muito obrigado. Todos somos aprendizes, vivendo e aprendendo. E agradecer a nossa qualificada audiência, então. E muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.